A sensação de acordar com uma cesta de café da manhã, só que já resolveu que pode falar, né? Delícias e delícias, primeiro agora no Shop Tour. Bom, esse lugar aqui tem tudo pra você mesmo montar sua cesta de café da manhã. Presente à mamãe pra ela acordar, ficar toda feliz, recebendo com aquele carinho todo. E pra profissionais também que montam cesta de café da manhã, eles têm desde a cesta simples até as cestas decoradas e toda linha de produtos alimentícios também, né? Tudo miniatura, individual, tem bolinho, tem caixinha de chocolate, caixinha de chá, de caputino. Olha só as ideias. Essa cesta aqui, por exemplo, eles colocaram alguns produtos que tem na loja. Tem o bolinho que já vem prontinho, decorado. Posso abrir aqui pra mostrar pro pessoal? Mamãe, tá? Um bolinho desse sai por quanto, individual? R$ 2,20. R$ 2,20, tá? R$ 2,00? Vamos fazer R$ 2,00 nessa semana? Pode fazer R$ 2,00? Na promoção R$ 2,00 esse bolinho aqui. Olha, tem tudo. Tem até a xícara decorada, tem chocolate importado. Tem o que é isso aqui? Ah, esse aqui, olha, canudos recheados de chocolate, sucrilhos. Bom, essa joaninha tá uma belezinha, olha só, de chocolate também, um produto importado. Quer dizer, todos os apetrechos pra você montar a sua cesta de café da manhã decorada aqui, a Delícias e Delícias tem pra você. Aqui, ó, outras ideias de presente também. Ali a bandejinha pra você servir aquele café da manhã na cama, pra aquela pessoa super especial. Tem garrafa térmica, tem a linha de fitas, cartões, tudo pra você montar uma cesta muito bonita de café da manhã. Agora, vamos dar uma ideia de preço dessa caneca aqui? Por exemplo, uma caneca pra uma super mãe sai por quanto? R$ 3,20. Vamos baixar esse preço pra R$ 2,50? Não, R$ 2,50 não. Quanto você faz? R$ 2,90. R$ 2,90? Fechado R$ 2,90 na promoção. Tem os potinhos aqui, panelinha pra fundir, tem tanta ideia diferente. É só aproveitar nessa semana. Delícias e Delícias. Promoção até sábado, dia 10, segunda a sexta das 9 às 18 horas. Sábado e domingo eles ficam das 9 às 16 horas. Avenida Regente Feijó, a 363 no Tatuapé. Eles entregam acima de R$ 150,00. O telefone qual é? 608-4296. Segundo o chequinho, aceita um cartão de crédito. Venha pra cá, Delícias e Delícias. É demais. Fecha.